Olá, estou hoje em Brasília, na Praça dos Três Poderes, passando para trazer uma palavra de instrução bíblica ao seu coração a respeito do que é o nosso posicionamento no que tange a cidadania e, entre outras coisas, como expressão dela, o nosso envolvimento nas eleições. Aqui nós temos uma visão interessante na Praça dos Três Poderes. O que você está vendo atrás de mim é o poder legislativo. À minha direita você tem a Câmara dos Deputados, à minha esquerda o Senado. Aqui, ao lado direito, que será mostrado para você agora, nós temos o Judiciário. Na minha extrema esquerda nós temos o Poder Executivo. Esses são os três poderes que regem a nossa nação. Poderes esses que são definidos pelo voto do povo, pelo exercício da nossa cidadania. Muitas vezes, por conta do histórico de sujeira, da politicagem, da corrupção e de tanta coisa terrível que tem acontecido ao longo dos anos da nossa nação, a gente tende a tratar o assunto das eleições ou de ter que escolher candidatos como se fosse algo completamente sujo. Alguns cristãos vão ao extremo dizer que isso é coisa do diabo, é um sistema do mundo, nós temos que nos abster, não podemos nos envolver nisso e é verdade que há algumas questões, dentro dessas, nas quais não poderíamos e jamais deveríamos nos envolver, mas nenhum de nós poderia deixar de entender a sua responsabilidade e participar com consciência no que diz respeito ao voto. porque é o nosso voto, é o voto de cada brasileiro, é o voto de cada cidadão que define quem vai determinar essas leis, quem vai governar a nação. Se nós nos omitirmos da nossa responsabilidade, nós teremos uma colheita que é parte de um plantio do qual nós somos responsáveis. Quando nos recusamos a plantar a boa semente e colhemos a má semente que outros plantaram, por nossa negligência, nós também somos cúmplices disso. Então é importante ter uma mentalidade correta. É lógico que estou falando para você, cristão, fundamentado e pautado nas suas convicções de que a palavra de Deus, a bíblia sagrada, nos norteia e nos orienta. Será que nós deveríamos viver nesse mundo sem nenhum tipo de envolvimento com coisa alguma dessa terra? Porque muitas vezes essa é a forma de pensar de alguns. vamos lembrar da oração de Jesus em João 17, quando diz, não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Quando a palavra de Deus fala sobre o não envolvimento com o mundo é não nos deixarmos envolver pelos valores, por um sistema corrompido, pelas suas práticas, pelos seus hábitos, pelos seus valores. Pelo contrário, a bíblia diz que nós temos que mudar, nos transformarmos pela renovação da nossa mente de acordo com os valores da palavra. Agora, isso não significa não viver nessa terra. Nós precisamos entender a diferença entre uma coisa e outra. Quando o Senhor Jesus nasceu, a família dele seguia, naquele momento, uma convocação de um recenseamento porque, embora nós reconheçamos em nós a cidadania celestial, nós não podemos deixar de admitir que existe também a terrena. É verdade que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 3, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um salvador. E ele fala não só do nosso destino eterno. Ele fala de um reino que nos governa aqui na terra a partir de lá. Mas, embora, se por um lado você vê Paulo dizendo nossa pátria está nos céus, você vê Paulo dizendo que somos embaixadores de Cristo, representamos um outro reino, temos uma outra cidadania, isso nunca anulou o entendimento de Paulo de que ele tinha a sua cidadania terrena. O apóstolo diz a palavra de Deus em Atos 16, ele foi preso na cidade de Filipos. Versículo 22 diz, Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas e, depois de darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal horde, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. É a partir dessa prisão que nós temos o relato bíblico de que Paulo e Silas, presos, cantam, louvam a Deus, ganham para Jesus o carcereiro e a sua família. Mas a bíblia diz o seguinte, no dia seguinte, verso 35 de Atos 16, quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem, põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras, os pretores ordenaram que fosse expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Porém, Paulo lhes replicou, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores. E estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Gente, a maioria de nós pensaria com uma única mentalidade. Fui preso injustamente, graças a Deus tenho oportunidade de sair, faço isso de boca calada, me mando o mais rápido possível. Paulo não. Paulo defende a sua cidadania terrena. Embora ele fosse por herança sanguínea e ascendência hebreu de hebreuse, como diz a bíblia, da linhagem de israel, ele era um cidadão romano. Ele diz, eu conheço meus direitos como cidadão. Eu sei que vocês violaram os meus direitos, vocês me colocaram aqui de forma injusta, vocês não me trataram da forma que deveria e agora vocês acham que eu vou sair de cabeça baixa, simplesmente, sem mais nem menos. O apóstolo não estava apenas agindo com birra, não estava tentando arrumar briga, não estava apenas tentando o motivo para se vingar de alguém, não é isso. Ele está demonstrando uma consciência na qual ele se movia. Eu tenho direitos como cidadão e não tenho a capacidade de deixar de lado o entendimento de que a cidadania celestial ela mescla e se combina com a cidadania terrena e eu vou viver aqui de acordo com leis que estão aí para serem cumpridas e quando não são cumpridas nós protestamos e quando autoridades falham nós exigimos que elas se retratem. Sabe, esse tipo de mentalidade, vamos deixar para lá, não vamos nos envolver, ela é errada, ela é antibíblica. A palavra de Deus nos mostra a importância de dar a César o que é de César e não só a Deus o que é de Deus. A bíblia diz sobre honrar o rei, a bíblia fala tributo a quem tributo, imposto a quem imposto, honra quem honra. O tempo todo nós temos indícios de que temos que viver a cidadania terreno. Então vamos jogar fora essa mentalidade equivocada, mentirosa, uma manipulação do reino das trevas para que a gente se omita. As eleições estão diante de nós de tempos em tempos. Não importa o nível delas, nós sempre temos uma responsabilidade e eu não estou aqui para dizer em quem você vai votar. Essa é a beleza de uma democracia. Nós podemos ter maneiras de pensar diferente, opiniões, uma visão de mundo diferente e o voto é seu, você faz a sua escolha. Mas se você, que se diz cristão, norteado e pautado pela palavra de Deus, de fato acredita nesses valores, eu posso no mínimo te dizer em quem não votar. Existem partidos que trabalham uma agenda de valores completamente contrários a tudo aquilo que nós queremos, não apenas como algo religioso ou prática de fé, como cidadania. A bíblia é o livro que transformou o ocidente, a bíblia é o mundo que levantou os valores e direitos humanos como nunca se houve na história. Ela promoveu a liberdade dos escravos, ela organizou o estudo, ela formatou uma sociedade do mundo avançado que temos hoje em dia e a degradação desses valores vai nos levar à ruína como sociedade. Nós temos partidos que a ideologia deles é totalmente contrária aos valores judaico-cristãos. Então eu não posso te dizer em quem votar, mas eu posso te dizer em quem não votar. E talvez você diga não, o meu candidato é só aquele amigo do bairro que me pediu um favor ou apenas um familiar e eu gosto dele. Ok, qual é a legenda que você está apoiando? Quando você vota nele mesmo sabendo que ele não vai entrar, o que você não entende é que o partido que o chamou mesmo sabendo que não vai entrar está usando ele para usar você para dar o voto de legenda para eles, para que no final eles tenham peso, para que eles com a sua ideologia sejam escolhidos. Não seja inocente. Se um amigo pede que você vote nele, se um parente pede que você vote nele, mas se aliou uma ideologia contrária àquilo que vem para destruir a família, para destruir os valores cristãos, para tentar promover uma depravação da sexualidade e do que diz respeito a ela nas nossas crianças, são alguns dos exemplos apenas. Você não pode concordar de forma alguma em apoiá-lo porque você é cúmplice, você está sendo enganado por alguém que foi enganado pelo próprio partido para simplesmente gerar apoio de legenda. Não faça isso. Vote consciente, tente entender qual é o pacote de medidas que essa pessoa defende, porque a ideia de quem vai estar principalmente no legislativo e esse é o cenário que nós deixamos de fundo. Nós estamos preocupados com quem vai governar o executivo, mas ele não faz nada sem apoio dessa turma que está aqui atrás ditando a lei e a condução das coisas e nós precisamos entender que a nossa escolha tem que ser inteligente não só para o executivo, mas principalmente para o legislativo. Nós temos aí nas eleições para deputados, seja estadual ou federal, uma responsabilidade enorme. Então não se omita. Se você de fato entende que ama a palavra de Deus e deve viver por ela, se norteie por esses valores, faça a sua parte e se una conosco a um exército de cristãos dizendo nós não vamos ficar calados como Paulo não ficou, nós não vamos aceitar engolir o que as pessoas tentam nos empurrar de forma injusta e contrária, não só ao que cremos, mas aos nossos direitos defendidos por lei. Eu quero te encorajar, faça a sua parte, procure saber não só quem é o seu candidato, se ele de fato representa ou não o que você acredita e os seus valores, então faça a escolha correta. Mas não, não vote nos esquerdopatas que estão tentando desconstruir não só a nação, o que por séculos vem se provando ser justo, verdadeiro e funcional. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.